Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral de sexta-feira. Deixa mais uma vez eu lembrar você que hoje à noite, às 19h30, às 7h30 da noite, nós temos o aniversário da Assembleia de Deus, 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Terá transmissão ao vivo pela Boas Novas e também na internet em www.boasnovas.tv. A partir de 7h30 você vê uma grande festa nesta sexta e sábado também. Amanhã nós teremos também essa transmissão no último dia da festa de gratidão, comunhão e voluntariado da Assembleia de Deus. Bote na sua agenda aí e também adicione o Antenados na Geral, siga o Antenados na Geral no Facebook. Nós temos aí conteúdos exclusivos, principalmente dessa gravação. Antes de começar a gente sempre faz algum vídeo mostrando os bastidores, é muito interessante. Para você que gosta de filme, pega um cinema, talvez alguma coisa, uma notícia bem bacana. O Astro de Jurassic Park, sucesso de bilheterias. Todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo quer ver. Fala sobre a sua fé em Deus. Chris Pratt, que é o ator principal, está nas telonas como personagem principal do Jurassic Park. Mas apesar de ser sucesso em Hollywood, o ator tem uma vida muito diferente dos seus colegas liberais e faz parte de um pequeno grupo de conservadores da indústria do entretenimento. Como cristão, Pratt não tem medo de falar sobre a sua fé e sempre cita o milagre que viveu em 2012 quando seu filho com a atriz Anna Faris nasceu nove semanas antes do esperado. Uma coisa que eu acho bacana para a gente terminar bem é que parece que existe, o pastor Alessandro falou muito naquilo, parece que existem alguns momentos que vão e vêm e esse parece ser um momento que as pessoas estão colocando para fora, externando aquilo que elas acreditam em fé, porque isso de alguma maneira está influenciando outras pessoas. Se eu puder fazer menção aqui, nessa semana a cantora e atriz Miley Cyrus, que fazia Rana Montan, era filha de pastores. Parece que a família ficou de cabeça para baixo quando ela fez sucesso, enfim. E ela já se posicionou contrário à igreja, a influência da igreja na sociedade, a influência da igreja na política, nas leis, então está indo contra. Mas de outro modo também, eu falei na semana passada sobre o Neymar, quando ganhou o título da Champions, que ele colocou 100% Jesus e o time dele era patrocinado por um país que é 100% muçulmano. Então deu um troço meio maluco e me disseram que vai ter desdobramento econômico de patrocínio contratual por causa disso, para você ver. Porque, poxa, é Catar, é o Waze e paga para ele, enfim, é que paga o salário dele e vai e bota 100% de Jesus, mas é um país muçulmano. Mas eu acho muito interessante quando pessoas têm a oportunidade de discernir a sua fé, mesmo quando talvez as suas atitudes não condizem. Eu entendo também, a gente falou isso sobre o Neymar, às vezes, será que isso queima ou desbem. Mas é interessante, esse ator então provavelmente vai ser a maior bilheteria, acho que já é a mundial e é a maior bilheteria desse ano fácil. E o cara chega, você vai ver vídeo dele na internet, ele está em igreja, ele prega, ele dá testemunho. Eu acho muito legal isso, muito bonito isso. Influencia pessoas isso. A indústria de entendimento é para influenciar. Se ela pode influenciar, eu acho que a maior estratégia da igreja não é estar a parte. Isso é do capeta. Ah, é do capeta. Não está na criação, o cara já está em criação e evolução, né? Ah, não é de Deus, é do capeta. Então entregue para o diabo, já vai tomar conta. Agora, se a igreja diz, olha, vamos tomar conta. Ah, eu não gosto da novela tal. Então vamos formar nossos jovens para serem atores, diretores, escritores. Vamos infiltrar lá dentro para eles fazerem novela. Eu acho que essa é a estratégia certa. E nada mais certo que o Chris Pett, que é o ator principal do Jurassic Park, que faz o filme e na internet expõe publicamente a sua fé. Tem outros aí, como o Jesse Bieber. Claro que ele está cheio de altos e baixos, mas tem pastores grandes, famosos, que estão acompanhando ele. E eu não duvido que Jesus também estaria da mesma forma do lado dele, mesmo que o nosso parceiro na Gomes, Vanessa Harding, esses atores da Disney, a maioria estão se convertendo aí em Nova York, em Los Angeles, e tem pessoas fazendo trabalhos específicos para alcançar eles. Quando o discurso combina com a prática, glória a Deus, né? O triste é quando a Gretchen diz que é crente, não é? E toma atitudes totalmente incoerentes aí, em vergonha o evangelho. Não tem nenhum problema dizer isso aqui, porque é de domínio público, e eu não me identifico com ela, e ela não identifica os crentes em Jesus. Agora, a gente tem que dar glória a Deus, quando alguém realmente dá um testemunho, né? E vive aquilo que falou. Gosto muito de lembrar de um outro campeão de bilheteria, Mel Gibson, quando ele fez citação da sua fé, na época do lançamento de um dos outros grandes filmes da história, A Paixão de Cristo, e ele fez uma pergunta, aliás, ele foi perguntado numa entrevista, né? E perguntaram pra ele algo que era, naquele momento, o tom de toda a questão midiática. Quem crucificou Jesus? Os judeus ou os romanos? E ele disse assim, foi eu, Jesus foi morto por minha causa, eu levei Jesus à cruz. Eu achei linda aquela declaração dele. Se o testemunho dele se torna prático, se a prática da vida dele é igual ao testemunho, glória a Deus por isso. Um outro vídeo que eu queria recomendar, procura no YouTube aí, do Bono, do Bono Vox, do YouTube, falando quem é Jesus. Procura aí, esse filme, esse vídeo é fantástico. E um outro cara também que entrou na mídia, por causa dessa coisa de, falou, mas não podia, não sei o quê. Eu sou fãzão de basquete americano, NBA. E o Golden State Warriors, que foi campeão agora, foi dois, três dias atrás, foi um campeão desse ano, na final, e eles foram meio como zebras, entraram como zebras, porque no outro time tinha o Lebron James, que é o melhor jogador há dez anos seguidos. Um cara chamado Stephen Curry, garoto novo, jovem, crente, e venceu, e ele foi o MVP, o jogador mais valioso na liga, e enfim, foi um cara que apareceu do nada, e bombou. E foi muito interessante, porque quando eu chego no final, nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil, que tipo assim, é o Campeonato Brasileiro, é da CBF, que é uma associação ligada ao governo, lá não, são empresas. Então, a NBA, é uma empresa que tem um dono próprio, e os times são franquias, que se associam a essa empresa, para fazer um campeonato. E a NBA, ela tem muitos regulamentos, de não pode, não pode, não pode, por causa de patrocinador, por causa de, enfim, de respeito. E quando ganhou, eles sabiam que era um crente, e isso bombou também na internet, nos Estados Unidos, chegaram com ele e falaram assim, você vai ter entrevista coletiva e tudo, você não pode mencionar religião ou fé, porque não tem nada a ver, é jogo, não sei o que. Meu irmão, quando ele chegou, ele falou, olha, o Espírito Santo está se movendo ali, dentro do locker, assim, e foi Deus, e o cara pregou, assim, não é coisa, e foi o maior estouro, e a galera está falando, mas eu acho muito interessante, quando meu irmão, eu sou crente, não tem jeito não, não tem como segurar, o movimento de Deus, e é legal, é um cara que tem influenciado bastante, no esporte, que é onde nós precisamos de muito, entretenimento, esporte, é o que mais influencia a juventude, e a sociedade hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado, é uma ferramenta de evangelismo, tem que entender isso? É uma ferramenta que a gente precisa tomar posse dela, não é? E a gente tem que orar realmente, para que o senhor levante, e os sábios testemunham, as pessoas convictas realmente da sua fé, e que possam usar desse canal, para alcançar a juventude, então André, que precisa de uma referência, de uma influência, nesse sentido. Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma notícia no Face, de que Stallone tinha se convertido também, eu não sei se é verdade, mas a mídia não divulga isso, não sei se pela influência daquele que é lutador de MMA, que está fazendo um filme com eles agora, o Culturo, que evangelizou também, então, tem um povo de Deus fazendo a diferença, nesse nível, influenciando pessoas, que foram ídolos muito tempo, que receberam muita glória, que é devido ao senhor, essa é a realidade, e o senhor tem alcançado vidas também, nessa região, vamos colocar assim. Um que se tornou pastor? Eu também. Ele é classo de tudo, inclusive na fé. É pastor. Está aqui, está mais calmo agora? Está errado agora. Está mais calmo. Está aqui, está errado, Satanás. Eu acho, André, que a gente também, a gente precisa repensar essa característica da igreja, essa característica nossa, nossa como crente, que assim, toda vez que alguém que está na mídia, alguém que tem alguma exposição, essa pessoa faz qualquer menção daquilo que a gente ama, faz qualquer menção daquilo que é igreja, evangelho, ou o nome de Jesus, a própria igreja procura logo procurar os defeitos dessa pessoa, para ver se essa pessoa realmente se identifica, quando na verdade essa pessoa, ela está falando de algo que é perfeito, ela está falando de Cristo, e a gente acaba não dando a chance, dessa pessoa, às vezes, se converter realmente, ou viver o evangelho que ela tanto diz que ama, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar essa característica, essa busca pelo errado, e na verdade entender, que se uma pessoa vai para a mídia e diz que ela é 100% Jesus, é porque no coração dela tem espaço para o evangelho, é porque essa pessoa almeja, de repente tem vontade, mas não tem força. Uma vez, só para a gente terminar, tem um minuto, que acho que exemplifica bastante isso, num local, por coincidência, eu encontrei a cantora Cláudia Leite, ela se diz, só que, né, canto, a galera não sei o que, mas foi uma interessante, uma rápida conversa, eu me identifiquei, cristão, em televisão, falei que trabalhava com mídia e tal, e ela falou, olha, ora por mim, que eu tenho muita dificuldade, porque quanto mais eu falo de Cristo, mais os crentes falam mal de mim, e aí eles chegam até a falar, quem é você para falar de Cristo, porque ela fala, ela está se achando, eu vi isso, ela está procurando, entendendo, como, onde é o lugar de Deus, na vida dela, não sei o que, só que é muito nisso, ela vai às vezes num trio elétrico, e fala de Jesus, a galera, quem é você para falar nesse local, não sei o que, a gente parece que não quer que as pessoas falem de Jesus, num local onde as pessoas mais precisam ouvir de Jesus, então, boa, eu acho que isso aí, tem que calar, queimou a língua de muita gente, um bom aprendizado. Vou soltar uma pérola aqui, a blasfêmia é aquele pecado, quando você tira o crédito do Espírito Santo, e se for o Espírito Santo usando a Cláudia Leide, a gente está com tudo. Tchê, vamos fazer um programa só sobre isso aí. Bastante obrigado, tá, pela presença de vocês aqui, o papo foi muito bom, muito legal, a gente aprendeu bastante, conversou, eu sempre gosto desse papo de sexta-feira, Deus te abençoe, tá, bom fim de semana, vai para a igreja, tá bom, crente, Deus quer te abençar esse fim de semana, um abraço para você, obrigado pela sua audiência, até o próximo antenado na geral, tchau, tchau. Tchau, tchau.